Quem já foi comediado aí, depois voltou pra pegar Porque o canário voltou pra pegar Um bocado de vacilão aí, um bocado de zemanada, um bocado de afrojada Então eu vou contar essa história pra eles, ficar esperto Quando eu era moleque, andava na rua em pecado Usava um é que nem um cap Eu tava desacreditado, agora não tô mais moleque Vou botar o bagulho pra virar Vou botar pra acreditar Quando eu era moleque Uma que nem um cap Vou botar o bagulho pra virar Aí a pós que eu mais gosto é isso aqui E eles me cometiam Quero ver agora Me comediaram Pega! O canário vai pegar os caras Eles são só demais Pega o céu Faz o bom já é, faz o bom já é Faz o bom já é, faz o bom já é, quero ver Faz o bom já é, faz o bom já é, quero ver Faz o bom já é, faz o bom já é, quero ver Pega! Uh, 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 eu vou pegar os caras Ele não sou demais Eu vou pegar os caras Quando eu era moleque Andava na rua e pegava o da tua gênera Tava escutado e gritado agora no coração dele E eu vou matar o bagulho Quebra, galera! Vai, pô! Andava na rua e pegava o da tua gênera E não faz isso acreditado agora no coração dele É que eu vou matar o bagulho pra virar Pega, caralho! Eu vou pegar os caras Brasil! Vou pegar os caras E eles me comediarem Eles me comediarem Eles me comediarem Quero ver agora Uh, 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 uh A favela vai pegar Uh, 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 uh Quero ver, galera! Uh, 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 uh Uh, 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 uh Eles me comediarem Eles 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 Olha pra cada! Só Só